Mopilube, troca de óleo delivery, super promoção do mês. Troca de óleo mais filtro lubrificante por apenas R$ 89,90. A promoção é válida apenas para os veículos que possuem um motor Fire. Aproveite! Vem aí o lançamento da 16ª Festa do Peão de São Pedro da União. É neste sábado, 18 de junho, no Parque de Exposições. Super show com Gabi Violeira. Ingressos antecipados na Banca Martins. Marmitex da Ivonete. Comida quentinha, balanceada e com cardápio variado de domingo a domingo. Disca agora, 3551-0196. Olá, internautas da Geminas TV. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia 14 de junho, terça-feira, e nós estamos aqui no Guaxupé Cautem Club para falar sobre um super torneio de tênis que aconteceu no último final de semana, exatamente nos dias 11 e 12 de junho. Esse torneio que aconteceu no Guaxupé Cautem Club é o maior torneio de tênis aberto do sul de Minas Gerais. E quem vai falar um pouquinho para a gente é ele, organizador, treinador e competidor do evento. Antônio Augusto Popô. Popô, seja bem-vindo, Geminas. Prazer estar falando contigo. Mais de 40 atletas participando do torneio. Qual que é a sua avaliação sobre esse evento que foi o Guaxupé Open de tênis aqui na nossa cidade? O evento foi um sucesso. O reconhecimento dos atletas foi enorme. Todo mundo saiu daqui satisfeito com o complexo do Guaxupé Cautem Club. E estão esperando aí o próximo. Jogos de níveis altíssimos. Popô, antes desse torneio acontecer, nós ficamos sabendo, como nós mesmos dissemos na última matéria, houve todo um trabalho aqui de estrutura aqui no clube para poder sediar esse torneio. Como que foi feito todo esse trabalho, Popô? Conta um pouquinho pra gente. As quadras do Guaxupé Cautem Club, eles sofreram totais manutenções, né? Houve a troca de linha, das quadras, troca da rede. Toda a estrutura foi organizada para receber o evento. No entanto, o pessoal saiu daqui encantado com a beleza do clube. Vários já tinham participado e vários querendo participar de novo. E esse final de semana nós continuamos com as etapas. São mais sete categorias que vai ter esse final de semana. E vamos contar com a presença de 60 tenistas. Esse final de semana agora, a grande maioria dos tenistas são de Guaxupé. Então, o interesse é o público do Geminus que está nos assistindo, venham prestigiar. Porque agora sim, é o trabalho nosso aqui do dia a dia no Guaxupé Cautem Club que está sendo posto à prova. Tivemos um nível profissional no último final de semana. E nesse temos um amador. Mas um amador de alto nível também. Popô, agora vamos lá para as grandes finais. Como que ficou, Popô? Quem foram os vencedores? Como que foi as finais que aconteceram aqui? Eu queria que você comentasse um pouco para a gente. Na final de simples e especial, o pessoal de Americana veio e papou. As duas categorias principais do evento, tanto o treinador Bruno Schinck, que é de Valinhos, que treina todo o pessoal de Americana e São Carlos, que tem uma equipe profissional. Junto com o Leonardo Cunha, que é o principal atleta deles. Ganharam tanto na especial de simples, como na dupla também. O vice-campeão na dupla foi o Caleb e o Heitor, que são de Franca. O Caleb já foi o número 3 do Brasil, 17 anos. E o Heitor foi o número 8 do Brasil na mesma idade. Então, treinam junto. Na categoria A, que é um pouco abaixo, tivemos a final entre o João Paulo de Orlândia. Menino de 16 anos de idade que ganhou, jogando muito. Ganhou do Fábio Graco, da cidade de Batatais. Na categoria A, tivemos a participação do Rodolfo Carvalho. E de última hora, tivemos a participação também do Rafael de Túlio, grande esportista da cidade também. Ambos chegaram na semifinal do torneio. Por muito pouco, nós não tivemos uma final goxopeana aqui na categoria A. Mas por muito pouco mesmo, gente. E agora eles vão voltar a jogar na categoria B, que é a categoria que geralmente eles vão jogar. E essa sim, eles são um franco favorito da vitória. E você, como foi a tua posição? Eu joguei com o Gustavo na primeira rodada, que é o Gustavo Zanitti. Um atleta de 17 anos. Com 16 anos, ele era o número 2 do Brasil. Acabei perdendo de 6-4, 6-4. Foi um jogo interessante, com uma quebra em cada set. Foi a vitória dele. Mas para mim foi interessantíssimo. Eu já estou com 34 anos. Eu já estou subindo de categoria. Então, para mim, é sempre estar gostoso jogando com esse pessoal de alto nível. Por não ter pessoas aqui em Goxupé para treinar. Então, o torneio para mim sempre é importante, que eu estou sempre evoluindo. Sempre tendo disputa do primeiro ponto ao último. E não estou devendo nada para esse pessoal. Estou vindo aí e conseguindo jogar com eles aí no mesmo patamar desse pessoal. Poupô, é sempre muito bom a gente reforçar a importância que esse Goxupé Open de tênis tem para a cidade, tem para o esporte. Mais uma vez, a gente fala que o tênis, existiu um certo preconceito contra ele, que era um esporte muito elitizado. E hoje, já é um dos esportes que mais cresce no país. As pessoas se interessam cada dia mais por esse esporte. E aqui no Goxupé Calten Club, pessoal, para vocês terem uma ideia, você que é associado, quer treinar o tênis, quer conhecer o esporte, o clube oferece tudo, raquete, tudo que você precisa, no caso, para estar treinando, que é o mais caro. Hoje, às vezes, a pessoa não tem aquele investimento ali, o clube oferece. E eu queria que você falasse mais uma vez a importância desse torneio aqui para o Goxupé Calten Club e também para a cidade de Goxupé. Então, hoje o evento contou com mais de 11 cidades no primeiro final de semana. Dentro da cidade de Goxupé, eu que convivo com o esporte, no caso, o tênis, há mais de 20 anos, eu estou na quadra de tênis aqui, todo dia jogando e dando treino também. Dentro da cidade de hoje, a gente não tem um torneio, um evento que traz tantas cidades para Goxupé. Hoje, o Goxupé Calten Club é a maior vitrine que tem para ele. na região nossa e fora da região, em lugares longe, como Campinas, Valinho, Americana, Ribeirão Preto, eles saem daqui com o olhar da cidade, que tem um clube muito grande. O potencial esportivo dentro do clube aqui é imenso, a parte de treinamento, de escolinha. Hoje, a escolinha do Goxupé Calten Club, como já foi falado, é a maior que tem na região. A maioria dos clubes não oferecem esse tipo de trabalho. O tênis é um esporte caro, sim, só que o Goxupé Calten Club disponibiliza de tudo. É só ter a boa vontade de querer aprender. E é um esporte que é muito competitivo, né? O esporte coletivo é muito gostoso de você assistir, mas para mim, ou individual, é a hora que você tem que mostrar mesmo. Você não consegue fugir de nenhuma bola aqui. Não tem como você passar para o seu adversário. Aqui você começa, tem que estar focado no mental, tem que ser muito forte, porque senão é um abraço. Dependendo do nível, marcou um pouquinho, a galera passa o carro por cima mesmo. Você é feliz com o evento? Extremamente. Quero só agradecer a todo mundo que participou. Quem não venha, venha conhecer, que o segundo final de semana vai ser muito bacana também. Temos a área de alimentação, né? Se quiser sentar, tomar uma cerveja, tem show para artesanal, que são nossos patrocinadores também ajudando. O show é da Zugbir, né? Da Zugbir, o Antônio aí sempre nos ajudando aí nos eventos. Também não posso deixar de lembrar dos outros patrocinadores, porque sem eles o esporte não vai para frente. Nenhum deles, né? O incentivo é muito importante. 4 mil reais de premiação e os atletas, querendo falar ou não, quando vale dinheiro, dentro da quadra o negócio fica mais pesado, né? Mesmo não sendo valores astronômicos, lá lá, TP, só que o dinheiro faz as partidas ficarem mais emocionantes. Como que foi dividida essa premiação? As três categorias que tiveram esse final de semana valeram dinheiro. Somando todas as categorias, deu 4 mil reais de premiação. Ô, Portão, mais uma vez, deixa o convite para o pessoal estar comparecendo aqui, informa a hora, mais uma vez o local e faz o convite a todos. Gente, venha assistir o tênis, é um esporte muito bacana. Sei que tem hora que é difícil de entender, mas sabendo um pouquinho, vão ser jogos competitivos do mesmo nível desse final de semana, né? Diminui o nível técnico, mas a competitividade continua igual. Sábado, a partir das 9 horas da manhã, vamos até as 10 horas da noite de novo, começa as finais de domingo às 9 horas, vamos até as 4 horas da tarde. Fiquem todos convidados para vir, vocês vão ser muito bem-vindos aqui no clube. Popô, obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Parabéns. Valeu. Internautas, reforçando o convite do nosso amigo Popô, nesse próximo sábado, dia 18, acontece agora a etapa dos amadores. Não deixa de ser tão competitivo quanto o que aconteceu aqui no último final de semana. É um torneio imperdível, pessoal. Vocês têm que vir para cá para acompanhar de perto esse esporte e também conferir todas as outras maravilhas aqui do clube. Um torneio aqui que conta com praça de alimentação e tem diversas outras opções aqui no clube para você conhecer. E o esporte, no caso, que é o tênis, pessoal. É um esporte incrível, fantástico, faz muito bem à saúde. E também você que tem vontade de conhecer e de praticar, o clube oferece tudo. Então, nesse sábado, a partir das 10 horas da manhã aqui no Guaxpeca Alten Club e no domingo se repete, pessoal. Vai ser essa segunda etapa desse campeonato, desse torneio, quer dizer, que agora é com os amadores. Se você está convidado. Geminas TV, clique e assista. Venda, troca, aluguel, empréstimos consignados, financiamentos em geral é na Andrade Oliveira, corretora de imóveis e financeira.